Não tem tempo ruim, lá estão eles. Atletas ou amadores, pedalar não é uma escolha, é paixão. Como esporte ou meio de transporte, a bicicleta é democrática. A bicicleta vai de 500 reais até mais de 10 mil reais. Então é um esporte que não tem barreira social, barreira de idade. É um esporte que agrega muito. Mas quem disse que é fácil? Se na cidade os ciclistas devem ficar atentos ao trânsito, nas rodovias a atenção deve ser ainda maior. A alta velocidade dos carros, além do tráfego pesado, podem complicar a vida de quem usa a bike. A conduta dos ciclistas é realmente ir na via de mão da rodovia, não ir na contramão. No acostamento, tomar muito cuidado. Quando tiver algum carro estacionado no acostamento, isso tem que ter extrema cautela. Há uma semana, o Brasil perdeu um dos 10 melhores ciclistas de longa distância do mundo. Cláudio Clarindo completou cinco vezes o Race Across América, uma das competições mais conhecidas e longas, onde os ciclistas atravessam os Estados Unidos da costa oeste a leste. Em 25 de janeiro, ele se envolveu em um acidente com um carro na rodovia Rio Santos e não resistiu. Ele estava acompanhado de um outro ciclista que também se feriu. Japão é atleta e treinador. Ele competia ao lado de Clarindo. Estava no lugar certo, no acostamento, como manda o figurino, com todo o equipamento de segurança, capacete, luvas e tudo mais. Aí o motorista veio do outro lado, atravessou a pista na contramão, diz que dormiu, a gente não sabe ao certo, e pegou os dois de frente. Aí assim, é impossível você sobreviver. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, equipamentos como campainha, sinalização noturna, além do capacete, são imprescindíveis para a segurança do ciclista que anda nas rodovias. O principal deles é o capacete. Por quê? E tem que ser um capacete bom, já testado pelo Inmetro, porque se acontecer algum acidente e ele cair, o capacete vai protegê-lo de certa forma. Hugo, ciclista há quase 20 anos, já competiu mais de 500 provas. Para ele, o grande problema está na falta de consciência dos motoristas que ainda não sabem conviver com os ciclistas. É mudar essa cultura do brasileiro, sabe? Você vai na Europa, tem autoestrada de bicicleta, só de bicicleta, entendeu? A pessoa atravessa a Alemanha numa ciclovia para ciclista. Então, assim, eu acho que a gente tem que seguir esses modelos e crescer um pouco, ter uma maturidade melhor em relação a esse assunto, sabe?